Minha Voltergeist inojenta! Droga! Uri, mano... Hum? Tô achando muito esquisita essa história, mano. Que história? Esse gigante vão virão aí. Ele tá olhando torto pra cima de mim direto. Tu acha? Tô achando, Uri. Tô achando que ele tá de má intenção pra cima da gente. Olha lá, Ronita. Tu tem razão. Ele tá olhando de cara feia pra gente mesmo, hein? Porque ele tá com a ideia de pegar a gente. Esse gorilão vampiro aí com gênio de elefante. Tá. Olha que o homem é grande, hein? Eu não gosto nem de pensar na ideia de lutar contra ele. Olha o tamanho do porrente dele, Rony. Olha, eu acho melhor a gente não andar com ele, Rony. Vai por mim. Tu me deixou bolado, Ronita. Fora que eu tô cismada, né? Porque o meu lobão, o meu cachorrão Eric, ele sumiu. Depois que a gente lutou lá com aquela liga do bem naquele depósito. Também, né, Ronita? Ele tomou um tiro. Aí ele fugiu. Ronita, ainda acha que vai ganhar essa parada? Caralho! Acho não, já ganhei! Acertou! E se foi o Golias que matou o Eric? Será? Pô, será que o Eric, o lobão, cara, exterminador de mutantes, braço direito da chefeira? Será que vai ganhar um rapido? Será que vai ganhar um rapido? Olha lá! Olha lá! Ele tá vindo pra cá com a teleporrente dele. Tô achando que ele vai atacar a gente quando ele tá... Vai ser agora! Raiva! Muita raiva! E eu, hein? Credo! Por quê? E aquela fedelha fugiu! E, ô, grandão! Já vou te falando! O que ela tem de menininha pequenininha, ela tem de poderosa! É, ela é tripoderosa, tá ligado? Quando eu fico com raiva, dá vontade de sentar pra correr! Espera lá, rapaz! Espera lá! O que foi? Tá com medo? Sai fora, guri, que nós somos dois, tá? Tô com fome! Muita fome! Ah, então tá! E aí você vai querer comer eu e meu irmão por causa disso? Tô com sede! Muita sede! Suas veias são maravilhosas! Fico só pensando no que tem dentro delas! Isso! Sai pra lá! Larga as minhas veias pra lá, guri! Agora você vai querer se vai desfazer com o meu sangue, tá doido? Por que não? Ô, Liança! Vou te dar uma ideia! Falar sobre um outro assunto que você vai querer desfazer com o meu sangue, tá doido? É que... Sai fora, mano! Foi muito fracote pra mim! Essa durou! E agora, você vai sentir o peso do porrito! Pera aí, Goliásco! Para com isso! Vamos com calma! Sabe qual é? Ai, Goliásco, não para daqui! E agora é você! Tu não vai me pegar! Eu não quero morrer! Ah, tá virando sobra, é? Eu não quero morrer! Você não vai escapar! Ficou mais fácil ainda! Vou matar cobre e mostrão, pão! Fora! Não adianta se esconder! Não! Não! Não, Ronita! Cuidado! É! Não! A CIDADE NO BRASIL